Não gostei! Vamos para a terceira parte da aula 1, sistemas dinâmicos. Vamos? Bora, bora, bora. Mas antes de mais nada, eu sou o professor, eu sou mestre em engenharia biomédica, estou aqui à disposição físico. Também sou físico, tá? Ah, também sou cientista de dados. Tem essas graduações todas. Estou aqui à disposição para fazer diversas aulas. Comente, compartilhe, bora participar. Se inscreve lá, tem um canal do YouTube aqui, pega o QR Code aqui, o QR Code aqui é do nosso Instagram. E é isso aí. Vamos lá para a parte 3 da aula 1. Salve, salve, ô, pô. Vamos para a aula. O primeiro exemplo que eu tenho aqui é o seguinte. A figura mostra parte do circuito de medição de temperatura usando o termo estouro. O semicondutor que tem seu valor de resistência alterado com a variação de temperatura. Aqui. Este tem o valor de resistência diminuída com o aumento da temperatura. Hum, e aí qual é a situação? Os passos de uma modelagem matemática seriam quais? Vamos analisar todos esses passos. Passos aqui, né? Primeiro, definição do problema. A alteração do valor da tensão do termo estouro provoca pela mudança... Provocada pela mudança de valor de temperatura resultará na variação de tensão do resistor ER. Esse é o problema. Assim, podemos determinar o nosso sinal de entrada com uma tensão de entrada V e a nossa saída com uma tensão sobre o resistor VR. Ou seja, o que ocorre de tensão no VR é a nossa saída. Então, para isso, a gente tem que fazer o quê? Aplicar teorias nas leis fundamentais. Quais são elas? Lei de Kiesel. Que assim a gente encontra o valor de VR. Terceiro passo. Simplificação e aproximações. Resistores puros e lineares? Essa é a pergunta. Será que são? Beleza, são puros e lineares. Condutores perfeitos com resistências capacitantes e hidrotanças nulas? Espero que sim. Cada um desses fios não tem nem capacitância, nem indutância, nem resistência. As condições iniciais começaram do zero, foram nulas. E as variações das grandezas do sistema são relativamente pequenas a fim de manter o comportamento do sistema linear? Pronto. E aí a gente vai equacionar. V é igual a tensão. A tensão total é igual a tensão do termistor, mais a tensão do resistor. Onde essa tensão do resistor vai ser R vezes I. E a tensão do termistor vai ser o valor do termistor do Ri. Multiplicado pela corrente. Assim, eu tenho esse valor. Consequentemente, eu vou ter... Isso aqui é uma equação bem simples, né? A gente dá para ver que o VR vai ser o valor de R... Multiplicado pela tensão total, dividido pela resistência do termistor, mais a tensão do resistor. Com o valor da tensão de entrada V e o valor do resistor R, saberemos o valor da tensão VR. Quando a temperatura aumentar, por exemplo, o valor do RT do termistor diminui. O valor VR aumentará. Podemos, então, associar esse valor com a temperatura. E aí, bem, nossa última etapa é a calibração e validação. Vamos realizar testes para certificar o valor estipulado para R, com a variação de temperaturas conhecidas. Comparando a aproximação do modelo, com isso, a gente tem o resultado final. Simples, né? Vamos para o próximo exemplo? Próximo exemplo. Uma companhia de pneus contratou uma empresa de engenharia para análise de funcionamento do sistema pneu e suspensão. De um dos seus veículos. Devendo entregar um relatório no lado técnico, provado via memorial de cálculo. Bom, tem que ter matemática, hein? Diagnosticando o bom funcionamento desse sistema, pneu e suspensão do automóvel, que deve conter os seguintes íteis. Vamos a ele. A modelagem do sistema avaliado. Os valores dos elementos que formaram, formarão, esse sistema sobre a condição avaliadas. E testes para comprovação de viabilidade do funcionamento do sistema analisado. Como resolver esse problema? Vamos lá. Primeiro passo. Definição do problema. Qual é? Vamos considerar que esse modelo atua como sistema massa-mola amortecedor. Viscoso. Como mostra a figura lá embaixo. Essa figura aqui. Ok? Sendo assim, a entrada seria a força externa. A picada é o sistema gerado pelo impacto do pneu solo. A saída do deslocamento, o casamento, a massa. E a massa do carro é responsável por M, enquanto que K e P são coeficientes da mola, o amortecedor escurso. Então, eu tenho forças para cima e forças para baixo, tenho que analisar todos esses detalhes aí. Quais são as três teorias? Lei de Newton. Ouça igual a massa vezes aceleração. Simplificação e aproximação. Primeiro. Todas as massas são rígidas e têm valores constantes. Essa é a avaliação que eu estou fazendo. As molas são puras e lineais. Não possuem massa se os coeficientes são constantes. Os amortecedores são puros e lineares. A massa translada em uma só direção. E as variações de grandeza do sistema são relativamente pequenas a fim de manter o comportamento linear. Quais são as forças da mola? Então, todas as demais forças são nulas. Então, vamos equacionar. Força externa mais força do amortecedor mais a força da mola vai ser igual a massa pela derivada de x sobre dt. Onde essa força da mola é a força da mola menos kx, dt. Força do amortecedor, eu vou usar a viscosidade da amortecedor sobre dx, dt. E a roça externa vai ser a viscosidade de dx, dt, menos a kx, dt, que é igual a massa vezes a aceleração. O que é a aceleração? Porque, ó, dx ao quadrado, né? Massa é... Vai ser metros por segundo ao quadrado. Calibração e validação. Realização dos testes para certificar o valor estipulado pela constante k da mola e o coeficiente m da massa. Vamos alterar sistematicamente o valor da força externa para saber qual o melhor resultado. Ou seja, aqui, para calcular essa força externa, eu vou colocar valores completamente diferentes e verificar o valor de k em cima dessas massas aqui. Utilizar esse sistema para saber a validação e calibração. Vamos para o terceiro exemplo agora. Bom, agora um pouco da elétrica. Um projeto de automação em um sistema de iluminação pública, é preciso ligar as lâmpadas de forma automática à medida que o Sol se põe, utilizando um sensor tipo LDR, Light, Dependent, Resistor. Que é o quê? Ele vai pegar, de acordo com o Sol, a iluminação do Sol, ele vai ligando ou não as lâmpadas. O LDR é característica para apresentar essa variação, né? O comparador é formado por um componente eletrônico, que é o operacional, que, nesse caso específico, terá a função de comparar os valores da tensão de entrada positiva e negativa. Quando a entrada negativa resultar em um valor maior do que a entrada positiva, o valor de tensão da saída será nulo. 4. E quando o valor de tensão da entrada positiva for maior do que a tensão negativa, o valor de tensão da saída será máximo. Nós teremos, portanto, acionamento de circuitos de iluminação. Como resolver esse problema? Primeiro, definição do problema. Alterar o valor da resistência pela variação de intensidade luminosa, podendo, portanto, representar um sistema automático com um circuito de divisor de tensão e um circuito comparador. Esse aqui, ó. Aqui o LDR recebe a iluminação, tem uma quantidade de luz, vai ter um valor de entrada, vai passar por esse transistor, onde vai ter o acionamento das lâmpadas. Dessa maneira, a gente vai ter o quê aqui? À medida que a luminosidade aumenta, o valor da resistência de LDR diminui. E o de tensão de saída aumenta. Certo? Sendo o valor VR o mesmo da tensão de entrada negativa do circuito comparador, acionará as lâmpadas. Assim, podemos determinar que nosso sinal de entrada, com a tensão de entrada V, da nossa saída, com a tensão R. Cara, que fantástico! Qual seria a teoria de aplicação aqui? Lei de Kirchner, onde o valor de VR vai ser direcionado a esse tipo de circuito. Vamos ter uma simplificação de aproximação, resistores puros lineares, comparador ideal, condutores perfeitos, condições iniciais nulas, variação de sistemas não relativamente pequenas. Pronto! Vamos equacionar! A tensão, a tensão total vai ser igual à do LDR, mas o resultado, isso aqui a gente já fez, é fácil ver isso aqui. Então, vou ter um divisor de tensão aqui, que VR vai ser o valor de R, LDR mais R. Sabendo que o valor da tensão de entrada V e o valor da resistência R, saberemos então o VR. quando a luminosidade dá o valor, o valor VR diminui. Comparando o valor de entrada negativo e da entrada positiva conhecido, teremos acionamento ou não do circuito de lâmpadas. Portanto, eles acenderão ou não. Simples! E aí, para ter essa calibração, a realização de testes, para certificar todo o processo e alteração desse valor, consequentemente, encontramos o resultado. E aí? Essa foi a aula 1, pessoal. Eu dividi em 3 vídeos, espero que você assista os 3 vídeos. Não ficou muito longo cada um dos vídeos, mas assista, compreenda, tenha entendimento e segue para a aula 2. A aula 2 vai ser de transformada de Laplace. Espero que vocês gostem dessa playlist e compartilhe os amigos, hein? Sucesso, galera! Comente aí! Comente o que você quiser! Estou aqui à disposição! Tudo de bom! Comente o que você quiser!